A gente está no mês de conscientização do câncer de mama, o outubro rosa. E hoje, a gente continua falando de saúde agora aqui, ó. A gente está realizando um evento, o Beneficente, está acontecendo um evento que é o Tatu pela Vida. É muito legal essa iniciativa. A Poliana Sorrentino traz os detalhes ao vivo pra gente. Que iniciativa legal, hein? Conta pra gente, como é que faz pra gente participar dessa ação tão interessante, hein, Poliana? Oi, Flávio. Falando ao vivácio aqui direto do bairro dos bancários, mais precisamente no Shopping Sul aqui da capital paraibana, que está ao meu lado e vai passar todos os detalhes pra gente. É justamente o Júnior França, ele que já é apoiador dessa causa, organizador dessa causa há muito tempo aqui na nossa cidade. Está contando hoje com o apoio de pelo menos 15 tatuadores de várias cidades também da Paraíba pra estarem realizando esse trabalho em prol da vida. Júnior, muito boa tarde pra você. Bora primeiro logo fazer um convite de cara pra quem está assistindo a gente. Como é que pode participar? Até que horas que pode vir pra cá? E quanto custa também, né? A partir de quanto que custa aí uma tatuagem pra estar colaborando com essa causa tão nobre? Então, boa tarde. Então, aproveitando aqui o espaço, e muito obrigado aí pelo espaço, a TV Tomaú por estar aqui cobrindo esse evento, que já estamos na décima edição. Então, o que é que você pode fazer? Vamos ajudar essa causa tão nobre, porque realmente a Rede Feminina, ela precisa dessa ajuda. Por isso eu me dedico tanto. Todo ano eu faço com o maior esforço, mas com um coração grande de vontade de ajudar. Ver uma equipe grande de fora, de Campina Grande, outro pessoal de Guarabiri. Então, a gente se reúne vários tatuadores. E o que acontece? Se você que quer ajudar a Rede Feminina e quiser fazer uma tatua, pode aproveitar e vir. Vamos estar fazendo tatuagens a partir de R$ 60,00, certo? Onde essas tatuagens, todo o valor vai ser arrecadado e revertido pra Rede Feminina de Combate ao Câncer. Começamos às 10 horas da manhã. Vamos estar tatuando até às 5 horas da tarde. Então, você chega até às 5 horas da tarde. Mesmo que a gente já tenha estourado, mas a gente garante que você vai fazer sua tatuagem. Vamos encerrar um pouquinho mais tarde, mas está garantindo. Não tem hora pra sair daqui. Não tem hora pra sair. Mas até 5 horas a gente está encerrando, porque realmente, graças a Deus, a demanda é muito boa. Mas aí você que quer ajudar a Rede Feminina e dizer, não, mas eu não tenho tempo pra ir. Ou eu não tenho, mas eu não gosto de tatuagem, né? Porque tem gente que não gosta. Mas eu quero ajudar uma causa nobre. Então, você pode fazer um pix pra Rede Feminina de Combate ao Câncer, certo? Você pode fazer um pix. Eles têm um pix. Pode procurar o Instagram da rede. Eles têm um pix lá. E você vai estar ajudando uma causa nobre também. Mas é um trabalho que a gente faz de coração. Estamos na décima edição. Você mesmo já cobriu outros eventos nossos. E assim, gente, venha fazer sua tatuagem. Venha ajudar a Rede Feminina junto com a gente. Hoje é um dia de, é o dia de se tatuar que a gente está fazendo. Mas se você que tem a vontade, então nada mais justo. Junto útil é um agradável. Vem no estúdio. O estúdio fica aqui no próprio Shopping Sul, certo? Você chegando aqui, vamos estar com uma equipe de profissionais pra atender vocês. E fazer sua tatuagem com segurança, com uma equipe realmente profissional. Onde você vai sair satisfeito e com um preço bem acessível a partir de R$ 60,00. A gente sabe que não existe tatuagem nesse preço. Mas pra se fazer uma causa nobre e ajudar a Rede Feminina, estamos fazendo um valor promocional. São a partir, se quiser uma tatuagem maior, se cobra um valor a mais. Mas também no preço bem em conta do mercado que é cobrado. Flávio, sou suspeita a falar porque eu acho que eu tenho oito ou nove tatuagens. Enfim, já perdi minhas contas, viu? Ela estava com uma vontade danada aqui porque além de gostar de tatuagens, também gosta e deve abraçar a causa. Antes de a gente finalizar, deixa eu mostrar só essa imagem aqui, bem bacana. Que é uma mãe com os dois filhos aqui, justamente aproveitando essa oportunidade de ajudar a causa. Mas também é de fazer esse projeto juntos, né? Uma tatuagem linda. Qual o nome da senhora? Ana Cristina. Com os dois filhos aí, abraçando a causa. É sim, vamos ajudar, né? Se pudermos ajudar, né? Qual o nome dos filhos? É o William e Ana Beatriz. Aí Flávio, vou finalizar aqui essa nossa participação, fazendo, reforçando esse convite então. Pode vir até às 17 horas aqui no Shopping Sul, fazer sua tatuagem, também contribuir com essa causa tão importante que é o combate ao câncer de mama, é o tratamento e aí a imagem dessas três tatuagens mãe e filhas contribuindo com tudo isso. Você também gosta de tatuagem, né Flávio? E gosta de ajudar também as pessoas. Vem pra cá, o convite está feito, viu? Gosto muito, viu? Ô Poliana, daqui a pouquinho é você e o Francisco aí fazendo outras também. Já já o Francisco vai estar querendo fazer tatuagem também. Que legal a iniciativa, hein? Muitas vezes a gente quer ajudar e não sabe como. E aí, ó, uma grande oportunidade a partir de 60 reais. Olha, gente, olha que tatuagem linda. Família toda. Isso aí, ó. Tatuagem a gente começa a fazer, a gente não para mais, né? Legal, muito boa a iniciativa. Parabéns, é lá no Shopping Sul. A partir de 60 reais, se você tem a vontade de fazer duas coisas. Uma tatuagem e ajudar quem precisa. É uma ótima, uma excelente oportunidade. Gostei, viu, Poliana? A Poliana tem várias tatuagens, eu também. A gente gosta. Legal, gostei demais dessa iniciativa. Ótima iniciativa mesmo. Uma ótima oportunidade. Até às 5 da tarde, lá no Shopping Sul, para você ajudar quem precisa. Agora vem cá, vamos falar de um outro assunto, porque a gente tem uma excelente...